E olha gente, quem vocês querem que vote fazendeiro ou fazendeira, quero saber a opinião de vocês, hein gente? Eu sou o Coquim, vamos fazer o nosso giro das enquetes aqui, pessoal? Lembrando que a Natália Valente tá fora dessa prova do fazendeiro, tá bom gente? Quem vai poder participar? Raquel, Lucas e André Gonçalves. Olha gente, a Raquel 55%, o Lucas 31% e o André Gonçalves aqui, segundo a enquete UOL, ele tá com 13%. Então a galera quer muito, gente, que a Raquel volte ali como fazendeira. E vocês, hein? Deixem nos comentários a sua opinião. Segundo o canal aqui, já contei, pessoal, a Raquel ela tá com 51%, o André tá com 29% e o Lucas com 20%. Então a galera quer a Raquel de todo jeito, né? Também canal, bora comentar, gente. Raquel 60% disparada, só que a enquete deles aqui tá diferente, ó. Quem você quer que fique? A Raquel 60%, Lucas 16%, André 18% e a Natália apenas 6%. Isso aqui vale pra quem a galera quer que fique fazendeira também, ou fazendeiro, né? No caso aqui, a Raquel é a preferência. Também aqui, gente, Twitter aqui, ó. Hacker Real, André 28%, Lucas 20%, Raquel 50%, pessoal. Também aqui, o Vô Talhada tá mostrando aqui na enquete deles que a Raquel tá com 43%, ali a seguida do André com 36% e o Lucas com 19%. E agora, site Notícias da TV, André 20%, Lucas 17%, Natália apenas 8%, né? Quem você quer que fique? A Natália tá bem menos. E a Xerazade com 53%. É o que já estávamos imaginando, né, gente? A Raquel tá forte aqui fora. Comentem aí quem vocês querem que ganhe a prova do fazendeiro, gente. Até o próximo vídeo, hein?